Talvez eu esteja meio revoltado hoje, talvez eu seja um cara revoltado. Não! Eu nasci homem, porque se eu fosse TPM, ia ser T... PG, porque não seria médio, seria T-P-G, T-M, P-P... P... 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 E neném. P-P e neném. Acho que eu não sei o que eu tô falando. Tô só aquecendo. Esse é um aquecimento muito importante que eu faço antes de todos os vídeos, que é o... Parece meio egípcio, meio Missão Impossível, mas é o meu aquecimento, aquilo que me faz me sentir bem. Se não significa nada pra você, eu sinto muito, mas significa pra mim. Eu queria falar rapidamente de um tema que não dá muita audiência não, porque o que dá audiência é fim de relacionamento. Na verdade, nenhum tema dá audiência mais pra mim, porque eu sou a figura batida, aquilo que já foi. Mas eu tô aqui com os que sobraram, que são vocês, guerreiros, que vão se inscrever nesse momento no meu canal. E olha que eu nunca faço merchan de se inscrever. Talvez seja por isso que eu não tenho inscrito. Eu queria falar sobre ciúmes. Ciúmes é uma coisa básica que todo mundo deve saber o que é. Ciúmes não significa você estar apaixonado por alguém. Às vezes é até o contrário. Às vezes a gente não confia na pessoa. E quando a gente não confia, quando a gente já perdeu a confiança, se você for parar pra pensar, é muito difícil você novamente estar com ela, não é? Talvez o primeiro passo seja tirar esse fato do ciúmes, estar envolvido com amor. Ciúmes nada mais é do que insegurança. Se você tá inseguro com alguma coisa, talvez algum trauma, talvez você não acredite em você mesmo, talvez você não acredite na pessoa que tá ao seu lado, talvez seja uma mistura de todas essas coisas. O que mais me ajudou foi saber que estar com esse sentimento não vai te fazer melhor, não vai fazer com que essas possíveis coisas, que tem uma porcentagem mínima de chance de acontecer, acontecer. Não vai impedir. Se isso tiver que acontecer, se você tiver que ser traído, isso vai ser. De qualquer forma. Desculpa. É até pesado falar. Mas vai ser. De qualquer forma. Se isso tiver que ser, vai ser. E você está preocupado, você está prendendo a pessoa e isso só vai dar mais motivos ainda pra isso acontecer. Ah, o que eu faço então, Caio? Por que eu não consigo? Vai procurar um psicólogo. Todos os vídeos eu tô falando isso, eu tô mandando vocês pros psicólogos, vocês mandando eu tomar no cu. E assim vamos nos amando entre amor e ódio. Mas é verdade. A gente tem que, todos os dias, tentar treinar um pouco a nossa mente. A gente vai na academia, a gente malha o corpinho, fica sexy como eu estou. Horrível. Então, cara, vá atrás de coisas que ampliam a sua inteligência, o seu horizonte. Vá atrás de se sentir mais seguro, mais confortável, de se amar melhor, de ter uma autoestima melhor. E talvez a resposta de tudo isso seja pegar e apertar o botão do foda-se. Seja um ser humano melhor. Confie quem está do seu lado. Se a pessoa nunca te deu motivo, acorda. Acorda. A pessoa nunca te deu motivo. Então, não vale a pena ter todo esse sentimento negativo, esses pensamentos que quanto mais você acumula dentro de si, mais isso te faz mal, mais isso cria uma obsessão, mais isso cria falsas ilusões dentro de você. Se a pessoa já te deu motivos, e vamos pensar se esse motivo é realmente determinante. E se for realmente determinante, aí você decide, cara. Ou você dá uma segunda chance ou você vai embora. Porque não adianta você ficar nesse, ah, não sei se eu vou, não sei se eu vou. A indecisão é o que mais gera o sofrimento. Ou você assume a responsabilidade de estar com alguém, ou você não assume. Se um dia você for traído, cara, você vai descobrir. Uma hora ou outra você vai descobrir. Então você pode chorar, então você pode tacar um picolé de uva na cara dele. Você pode fazer o que você quiser. Só não estraga o caminho, o teu relacionamento por algo que pode nem acontecer. Que provavelmente não vai acontecer.